E aí gente, aqui é a Bela Namoraz com mais um vídeo pra vocês e hoje tutorial de final, agora saiu a fotografia real, oficial, ensinada pelo Caio Mas muitos de vocês pediram pra mim, vocês gostam do jeito que eu ensino, então tá aqui Lembrando que o vídeo está espelhado, essa é a minha direita, essa é a minha esquerda, ok? Então vamos lá, vou começar indo com o corpo pra esquerda, tá? Virado para a direita, mas o corpo tá na esquerda, mão direita Uno Dos Três Tá? O três é assim Então, um, dois, três Vai dar três passos, começando com a perna direita, a perna direita vem pra trás Perna esquerda só, feita no lugar e a perna direita vem pra frente Tá? Então eu pego três, vai ó, perna direita, perna esquerda, perna direita Tá? E a mão esquerda vai fazer, ó, tchum Tchum Tá? Vai dar uma baixadinha e o dedo vai pra baixo Então, um, dois, três Pã, 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 pã Ok? E daí vai voltar, o dedo sobe Abaixou, voltou Pisa de novo com a perna direita, tá? Abaixou, voltou Vai pisar de novo e a mão direita vem pra cima da esquerda, tá? E vai estando Então, abaixou, levantou, pisou Agora a perna esquerda pra esquerda, pisou Tá? Mão no alto Então fica Uno, dois, três Anoio final Pã, pã Ok? E daí daqui, ó, soltaram, fecha as pernas Pum Bate como embaixo Para a esquerda E daí vai levantar Pum, tá? Mais perto Mão tá aqui Vai fechar os dedos e Tchum Pã, pã Tanto começo Uno, dois, três Tã, tã, tã Pã Pisou, pisou Fechou Pum Subiu Aí daqui a perna direita Vai, ó Pum Tem que ir pro ladinho E o braço fechou, certo? Tã, tã Aí chega o braço de novo Leva a perna pra frente E cruza Tum Perna direita Tá cruzada Braço Mão direita no ombro Mão esquerda na cintura Tá? Então Tã Perninha Frente Cruza Perninha Frente Cruza Tá? E nisso Tem uma cabeça Tá? Esqueci de falar Tã Perninha Vem pra frente A cabeça vem pra frente Tá? Dá uma abaixadinha na cabeça Voltou E daí aqui Vai se fazer a mão direita Perna direita Sai pra baixo A cabeça vai também E sobe Tá? Então essa sequência é Perninha Frente Cruzou Abaixou Subiu Tá? Então do começo 1, 2, 3 1, 2, 3 Anoio Firen Pã Pã Fechou Subiu Perninha Frente Cruzou Baixou Subiu Ok? Vai uma vez 1, 2, 3 Tã Tã Pã Perninha Perninha Fechou Fechou Pã Tã 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 Opa Opa Fechou Tã Tã E daí daqui Vai descruzar O braço Vem pra fora E vai Chum Pra frente E a ponta Tá? E a perna Tá aqui Você vai lentamente Escorre a perna direita Para a direita É Pernada direita Para a direita Isso é meio lento Tá? É Tã Aqui vai ser Chum Tá? Essa aqui na frente Tem partes rápidas E partes lentas É meio confusa Tã Tã Chum Corregou Aí vem pra direita Tá? Sim Tá aqui Direita O braço Estão na lateral Tá? Tã Mão no ouvido E como o Caio falou na live Não é muito aberto Não é muito fechado Tá? Meio na diagonal Aí a mão vai Chuu Tá? Abre e fecha Sobe Cai Tá? Tã Tã Sobe Cai Tá aqui Vem pra direita Mão no ouvido Abriu Fechou Subiu Caiu Tá? Vamos até aí Uno Dois Três Anoio Pire Nau Pã Pã Fechou Tã Tã Perna Estica Perna Abaixa Sobe Lento Direita Ouvido Abriu Subiu Tã Aí daqui A perna Tchum Agora a perna que cai Tá bom? Mãozinha Perninha Aí ó Pra direita A perna direita vai Abrir Abrir E o braço Direito vai Tã Tã Tá? Então junto Tã Tã Fechou Tá? Então é Uma Duas Fechou Mão direita em cima Agora pra esquerda Tã 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 Tá bom? Então fechou Tã Direita Direita Esquerda Esquerda Ok? Então começa até aí Uno Dois Três Tã 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 Pisou Pisou Fechou Tum Perna Estica Perna Desce Sobe Lento Vira Pá Abriu Fechou Caiu Caiu Direita Direita Esquerda Esquerda Aí você vai passar a perna esquerda Pã Tá? A perna direita Vai dar um piso E o braço Esquerda em cima Direita embaixo Pã Deve ser igual ao contrário Você vai pisar com a perna esquerda E o braço vem pra trás Tá? Braço na frente Braço pra trás O direito fica em cima Esquerda embaixo Vai trocar Tá bom? Tã 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 Tá? Então foi isso aqui Piso Piso Aí vai ser uma corrida, né? Pã Pisa com a perna direita, tá? Perna direita na frente Perna esquerda atrás Tchum Fechou Agora vai trocar de perna Pã Tá? Aqui o dedinho tá de número 1 E trocou a perna Então foi isso Tão Perna direita Fechou Pã Trocou Aí a perna direita Vai mais pra trás A perna direita, ó Vai vir pra frente Tá? E o braço tá aqui Você vai abaixar E virar ele pra fora Tá? Tu Virou Tá acabando Vamos até aí? 1, 2, 3 Anoio Pire Pã Pã Fechou Subiu Perna Estica Fecha Opa Abaixa Sobe Tum Pã Pã Tum Subiu Tum Caiu Direita Direita Esquerda Esquerda Fechou Fechou Corrida Pã Tum Perninha Aí daqui ó Só vai Tum Tá? A perna direita vem pra trás E cruza o braço na frente Tá? Tum Cruzou Aí ó Abriu Tá bom? Então tá aqui Só troca as pernas Tá? Perninha direita vem pra trás A mão cruzou aqui Subiu Agora ó Pra terminar Vou vir mais perto Tá bom? Pra mostrar Tá aqui ó Pra começar com o braço direito Ó Tá? Vai subindo uma onda E daí vai levar todo mundo junto Tá? Tá aqui Começa com o braço direito Subiu Ó Como se fosse uma ondinha Tá bom? Só que daí fazendo isso Você vai Fechar a sua perninha Vindo de lado Tá bom? Você vai virar o corpo E Pum Tá? A mão esquerda Vai terminar aqui atrás Então tá aqui Vai fazer Tum Ó A mão direita vai passar pela frente E Pum Tá? Aqui ó Ondinha Virando Vem pra trás Vem pra trás Pum Espero que a gente vai entender Espera Ondinha Tá virando o corpo Tão Pá É isso Vamos do começo? Vai Uno Dois Três Anoio Pirenal Pum Pum Fechou Subiu Perna Frente Cruzou Tão Tão Lento Vira Pá Mão Subiu Caiu Pá 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 Pisou 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 Correu Fechou Pá Ponta Cruza Pá Chum Pá Vou mais uma vez Tá bom? Uno Dois Três Anoio Pirenal Pum Pum Fechou Subiu Perninha Pra frente Cruzou Pra baixo Subiu Subiu Direita Orelha Abriu Caiu Caiu Direita Direita Esquerda Esquerda Pisou Pisou Correu Tum A ponta Tão Tão Pá Ondinha E Pé Foi isso Vamos fazer mais uma vez Um pouco mais rápido E daí vai com a música Tá bom? Uno Dois Três Anoio Pirenal Pum Pum Fechou Subiu Perna Pá Perna Desceu A ponta Pum Pum Tum Caiu Tum 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 Pá Pá Corre Pá A ponta Perna Cruza Abre Onjinha Vem Tum Vamos lá pra música agora em câmera lenta? Let's get started Uno Dos Três Anoio C schools Tum M Tum 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 Agora como vamos cantando o estado de Norma? E foi isso, espero que tenham gostado, comenta o que você achou, se inscreve no canal e curte o vídeo.